Música Olá, bom dia! Eu sou a Juliana Tessa e faço a edição desta quarta-feira do GPS 10. Bom, o assunto de hoje é a Abrilha, que é a sexta colocada entre as seis fábricas do Mundial de Construtores na temporada 2019 do Mundial de MotoGP. Bom, até aqui eu acho que a palavra que melhor define o ano da Abrilha é o papo, né? Não é uma temporada que a gente pode destacar bons momentos, não tem nada que salte a memória da gente como algum grande momento, nem do Alex Spargaró, nem do André Iannone. Acho que, claro, o Alex faz uma temporada infinitamente melhor do que a do André Iannone, porque ele é o cara que sempre aparece liderando, né? A equipe está sempre na melhor posição de largada, está sempre na melhor posição de corrida, mas ainda assim é um ano muito ruim, né? Eu acho que o próprio grande prêmio da Grã-Bretanha foi um reflexo dessa tristeza que é o ano da Abrilha, porque eles conseguiram duas quebras de motor no mesmo fim de semana, né? O Alex teve uma quebra na sexta, depois quebrou no domingo, então é um cara que está acostumado a liderar a equipe, mas que também já não esconde mais a decepção dele com essa forma, né? Se vocês não viram, tem uma notícia no grande prêmio com o título. Alex Spargaró mantém um pouco de fé na Abrilha, mas cobra a melhor expressiva. Ele mesmo já admite que ele ainda tem um pouco de fé de que esse projeto vai dar certo, mas se a gente parar pra pensar de 2015 pra cá, né, já são aí cinco temporadas, a gente não vê nada que a gente possa considerar efetivamente como a Abrilha caminhando, né, numa linha crescente. Acho que por conta do tempo aí, nessa nova fase da MotoGP, eu acho que o melhor padrão de comparação da Abrilha é a própria KTM, desconsiderando, claro, o histórico anterior da Abrilha, nesse momento recente elas têm esse paralelo e a gente vê que a KTM consegue avançar muito mais, né? A gente viu que eles conquistaram um top 6 esse ano, tiveram um pódio no ano passado, então da KTM a gente consegue identificar a melhora. E a gente não vê a mesma coisa com a Abrilha. O Alex Spargaró declarou recentemente que, eu sei que ele teve um momento maravilhoso, vocês vão lembrar de quem, aceleração e ritmo de curva de outra categoria, né, parece Fernando Alonso se referindo ao motor da Honda como um motor de GP2, e ele chegou a definir que a aceleração da moto da Abrilha é um pesadelo. Então, é claro, a frustração do cara é clara, e ele é sempre o melhor piloto da marca. Se o melhor piloto da marca se sente dessa forma, imagina o outro que tem mais dificuldades, né? Eu acho que todo mundo esperava que tendo o Iannone, que gosta de você dele ou não, o Iannone tem uma bagagem considerável na moto de GP, né? Ele já tem mais tempo de experiência, então era alguém pra dar uma mão nesse desenvolvimento, pra de repente tentar acertar ali um caminho pra moto, e não tá rolando, né? Não adiantou ter Iannone, não adiantou ter Espargaró, nem sozinhos, nem separados, porque não tem feito diferença. A Abrilha investiu uma grana esse ano, trouxe o Máximo Grivola, né, que veio da Fórmula 1 pra tentar ajudar a melhorar esse projeto. Não tinha experiência no mundo da moto de GP, isso talvez tenha sido um erro, porque 2016, 2019, acabou sendo um ano pra ele pegar a mão ali de como funciona a moto de GP, do universo, né, das diferenças mesmo que tem entre um universo e outro, mas de qualquer forma, é um cara que tá acostumado, né, com esporte, que tá acostumado com competição, então ainda que a parte específica de moto de GP precisasse dessa experiência de 2019, já era alguém que a gente esperava que fosse ter um efeito prático. E a gente até agora não viu nada disso, né, a gente já tá aí caminhando pra reta final do temporada, e a Abrilha vai chegar em misano com 53 pontos, são 23 a menos do que a KTM tem no ano. Ela tá perto de chegar na pontuação que ela teve no ano passado, mas ainda assim, o ano passado não foi um bom ano pra Abrilha, tal qual o ano anterior não foi. Se a gente olhar de 2015 pra cá, o ano de melhor pontuação da Abrilha foi 2016, onde eles somaram 101 pontos ao longo do ano. Então não é nada que a gente possa dizer, nossa, olha, tá crescendo, tá avançando, porque não tá. Isso não aconteceu, não teve melhor ao longo desse tempo. Então a Abrilha faz sim uma temporada decepcionante, decepciona os pilotos porque é óbvio que eles não têm, né, eu acho que nenhum piloto vai pra pista pensando assim, nossa, o meu objetivo é ser décimo. Eles vão lá porque eles vão na expectativa de brigar pelo pódio, brigar por vitória, e os caras da Abrilha não têm chance de sonhar com isso, né, eles podem sonhar, vou bater na KTM, não é sempre que eles têm essa opção, não é sempre que eles têm a sua alternativa. Se a gente olhar pro Mundial de Equipes, a Abrilha só fica à frente de Tech 3 e a 20. É, é um ano ruim, não tem outra definição, é um ano que não tem momentos de destaque, não tem, é, talvez a gente consiga listar 5 momentos negativos, mas é muito difícil dizer, ah, não, olha, esse foi o momento positivo. Acho que a decepção de Silverson é gritante, né, pô, quebrou o motor duas vezes, a gente tá falando de uma fábrica que conta com concessão, então se ela tem esse déficit de potência considerável, ela não tem um motor congelado, ela pode tentar alternativas, ela pode trazer outras coisas. Não é o caso da Yamaha, por exemplo, a Yamaha tem um déficit de potência, especialmente na comparação com Honda e Ducati, mas ela não pode fazer nada a respeito, o motor dela tá congelado e ela só vai poder mudar isso pro ano que vem. A Abrilha não, ela pode trazer um motor, ela pode fazer alguma coisa, É claro que a gente sabe que, em termos de grana, a KTM tá colocando muito mais dinheiro no projeto da MotoGP do que a Abrilha. A KTM hoje tem 4 motos no grid, enquanto as duas da Abrilha. Ainda assim, eu acho que era possível fazer mais. O Alex chegou a comentar que às vezes ele entra nos boxes, encontra os engenheiros felizes, porque, ah, sei lá, a Abrilha melhorou X em relação ao corrido do ano passado. Ok, mas pra ele isso não vale de nada, porque se a Abrilha melhorou, sei lá, meio segundo e o resto do grid melhorou um segundo, ela continua atrás de todo mundo, consideravelmente atrás. Então, precisa fazer mais, né? Recentemente, o Romano Aldesiano, que é o diretor técnico da Abrilha, ele declarou que eles já chegaram ao limite desse projeto atual, então que eles precisam fazer alguma coisa nova pra 2020. E precisam mesmo, e isso é basicamente pra ontem. Porque se nesse tempo todo eles não conseguiram crescer, então, cara, né, rasga, começa de novo e parte pro outro caminho, porque alguma coisa precisa acontecer. A gente vê a MotoGP cada vez mais e mais competitiva, e se a gente olhar pras fábricas que estavam atrás, né, ali, das seis fábricas, eu acho que a gente conseguiria dividir em dois grupos. Honda, Ducati e Yamaha num grupo, e aí Suzuki, KTM e Abrilha no outro. A Suzuki tá muito mais próxima de chegar nas ponteiras do que qualquer outra coisa. A Suzuki tem um trabalho de evolução muito bom, mesmo trabalhando com novatos. Eu já falei em edições anteriores do GPS 10 o quanto a estrutura da Suzuki é positiva pra isso, né, eles conseguem desenvolver novato, eles têm uma equipe boa trabalhando, o Silva Guintoli tem sido um cara super importante trabalhando no papel ali de piloto de tétis. A Suzuki tá muito mais pra entrar nesse primeiro grupo do que qualquer outra coisa. Fica ali a batalha mais entre KTM e Abrilha. A KTM fez um acerto fenomenal, na minha opinião pelo menos, ao contratar o Dani Pedrosa. O Pedrosa testou com eles agora em Mizzano e o pessoal que tava lá já fala que consegue sentir, né, a mão do Pedrosa naquela moto. Do efeito que ele tá dando, do auxílio que ele tá dando pros engenheiros. É um cara com uma ampla experiência, com uma experiência em uma das melhores motos do grid. Então é alguém que certamente tem uma bagagem, tem alguma coisa pra acrescentar ali. Então, né, se a gente parar pra pensar a partir desse parâmetro, a KTM tem essa força, né, pra 2020. A Abrilha tem o Bradley Smith mesmo, né, entre o Smith e o Dani Pedrosa. A gente sabe quem leva melhor. Então não vai ser uma... Já tá desequilibrado aí. Tem o desequilíbrio de dinheiro, tem o desequilíbrio do cara que tá testando. O desequilíbrio dos pilotos titulares, né, a gente ainda não sabe quem vai ser o substituto do Johan Zarco, ao lado do Paul Espargaró. Mas, assim, muita gente fala do Miguel Oliveira subir, o Miguel Oliveira se adaptou rápido, então talvez seja mesmo o cara. Mas, se a Abrilha não fizer nada, efetivamente pra, né, não é nem recomeçar, né, não tem nada pra recomeçar, porque de 2015 pra cá eles não fizeram nada, basicamente. Não tem um ponto pra eles olharem e falarem assim, ah, não, vou dali e vou começar de novo. Não, rasga tudo e faz de novo. Ao longo desse tempo não teve nada que efetivamente se destacasse, a gente falasse, olha, não, volte ali pra, sei lá, 2017. Parta daquela moto pra uma coisa melhor. Não teve, não aconteceu. 2016 acho que foi o melhor ano em termos de pontuação, mas, assim, 2016 tá muito longe. E, de novo, tem concessão, então tem que evoluir ao longo do ano também, porque, assim, a moto era ruim no começo do ano, e não melhorou muito, né. O próprio André Anani, ele deu uma entrevista pro site oficial do MotoGP, tem um vídeo que foi divulgado na terça-feira, em que ele fala que a moto melhorou muito pouco esse ano. Então, cara, assume a derrota nesse ano e pense em fazer um 2020 melhor. Se esse ano não foi bom e eles não conseguiram chegar do outro lado, eles já saem, sim, em desvantagem pra 2020. Então, quanto mais cedo eles começarem a focar nisso, melhor. Hoje eles têm dois pilotos que certamente estão decepcionados, porque não tem motivo pra eles estarem de outro jeito. E isso abala a motivação do cara também, né. O próprio Alain Despargarol tem falado com desânimo mesmo, em relação à moto, em relação ao que tem pra oferecer. Ela precisa, né, correr atrás aí do prejuízo, porque tem um prejuízo muito grande pra descontar. Não adianta mais a gente falar, não, a Priya precisa alcançar a KTM. Não, a Priya precisa olhar mais longe. Se o objetivo dela é brigar entre os ponteiros, então ela precisa olhar mais longe e precisa acelerar esse processo. Eu não acho que alguém, não acho que a Priya tenha colocado o dinheiro que ela colocou pra voltar à MotoGP, pra fazer figuração. Se eles querem mudar essa história, 2020 tem que ser um ponto de partida novo e já começando com um atraso. Bom, por hoje é isso. Eu quero saber o que vocês pensam, então deixa aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima edição. Valeu!